Música Tentativa de estupro levanta questionamentos sobre a segurança em Alphaville. A falta de planejamento das calçadas aqui no bairro. O PROCON investiga denúncias sobre o preço da vacina H1N1 em hospitais privados. E o Vale a Pena visita o HDBIR. Essas e outras informações logo após o intervalo aqui no Alphatino News.